E ela foi colocada diante do grande pátio, onde havia centenas de luzes. E Deus disse, você que estiver em nome das torturas, tome-a e troque para o que você achar menos pesada. Os sujeitos estavam por causa da primeira, segunda, década, e já estava na última. Isso é essa mesmo, a menos pesada que eu encontrei. Aí você já sabe a conclusão. Era a sua cruz em todos os dias. As outras eram muito mais pesadas. A cruz, amados e amados e irmãos e irmãs, faz parte da vida da gente. Não podemos nos separar dela, como fez Santa Rita, que assumiu uma vida concordada que o marido cartazésico, como existe tanto fogo, não sei se é aqui em Santa Rita, mas na cidade, no lugar que é onde eu amo, sempre tem. Se está aqui a diferença, espero que esteja. A cruz faz parte da nossa vida. Jesus escreveu em Cristo. E ele disse mais. Quem fizesse no discípulo, faça o peito. Toma sua cruz em cima. Desconfiemos então de toda esta propaganda mentirosa. de curas miraculosas com a hora da tarde. Deus faz demais. De onde? Quando? O Deus me quer. Para quem? Para quem ele quiser. Quando? O Deus me quer. Eu sou eu que vou marcar 15 horas para Jesus ser obrigado a fazer o que me leva. O que eu mando que é básico. Faça a gente um pouquinho de cabeça para a gente ver com esse princípio. Não é assim que eu tiro a minha cruz. Mas é assumir ela com um amor exclusivo. Estamos finalizando este tema de Páscoa. Jesus vai voltar lá no Pai. É tão bonito a Patridade Santa. A gente poderia fazer uma pequena comparação. Em uma família decente. Em uma comunidade. Cada pessoa, cada um tem a sua tarefa. Um dia a Patridade Santa fez uma reunião. E ficou combinado que o Pai criava eu. Que o Filho reivindia o Espírito Santo, o Santo de Caio. Veja as tarefas. Nem vividas mesmo, né? Claro, isso é uma linguagem figurável. Uma linguagem humana. Nunca se diz que o Espírito Santo, o Revolucificado, foi salvado. Nem encontro nas atribuições. Isso a Igreja chama as atribuições à destra. Porque a vida, para dentro da vida santa, os três pecados. Os três adivinhos. Os três adivinhos. Lógico. Então, Jesus Vitor voltava com o Pai. E ele dizia no início da primeira leitura desta semana. Mais um pouco, dependendo que vocês viverão. Mais um pouco, dependendo que não viverão. Depois voltaram aqui dentro. E a gente poderia pensar. Esse primeiro peito. Entra a Resolvição e a Ascensão. naquele tempo. E às vezes você tem que ser saudável e gostar aí de ter participado daquele tempo e que Jesus estava presente e que a gente conversava com ele, caminhava com ele. E se eu me engano, nós dois somos muito mais privilegiados. Porque naquela época, Jesus não tinha a faculdade de locação. Porque ele estava sujeito às vezes naturais do corpo humano. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, hoje ele tem uma presença difusa. Ele está no coração de quem aceitava. Em todos os momentos, em todos os instantes, em toda a parte do mundo. Então nós somos, ou não, mais privilegiados do que os judeus e as outras raças que conviveram com Jesus. se a gente tem fé, a gente vai dizer sim. Esse é o nosso cristiano mesmo ao tempo. Por isso, o meu peito está assustado. É claro que todo mundo hoje tem medo, não é? Todo mundo hoje tem medo. E Jesus até ridicularizou o corpo esse medo. Dizendo aos apóstolos, o que é que os inimigos de vocês podem fazer com vocês? Quando vocês pregaram o Evangelho, quando vocês tiraram-nos a vida? Jesus, o inimigo é muito, não é? Ele valorizava o quê? A outra vida, não é? Não é que Jesus fizesse que a gente morrisse. Jesus não quer que os drogados se droguem e destruam a si próprios com as famílias e vai encontrando pela frente. Isso é opção de cada um que é esforço sobre Deus. muitas vezes a gente não tem na cabeça essa ideia de que o sofrimento Deus quer que a gente sejam do corpo assim mais ruim. É, a gente fala eu sou a frente, mas é isso mesmo, Deus quer assim. Que congresso é essa? Deus não quer assim, não. Deus vai ajudar e você vai fazer a vontade. Se você quiser, você vai sair desse atoreiro. Não vai sair sem a cruz, a cruz vai acompanhar, mas você vai ver de outra forma. Eu quero aqui minhas desculpas, porque padre Velho, quando não tem essa palavra, se eu não for uma oportunidade nova, então eu insisti dentro de mais, quero dizer como tudo que fez e que vai fazer a vida. Velho. Então eu quero agora fazer um meu agradecimento sincero ao meu irmão, padre Velho, por si o nosso diálogo, tem um diálogo que está aqui, inclusive participou das escolhas de outro, o nosso diálogo vai ser organizado agora em Pentecostes, a comunidade do povo aqui de Santa Rita. Estamos aqui no dia, na aldeia, por aqui passaram pessoas, sacerdotes, talibados, ilustres, inclusive, e eu tenho uma alegria a ponto de ser colocado também no meio dessas pessoas que vieram cada um dentro do seu jeito, cada um dentro de sua mentalidade, com a sua cultura, vieram todos aqui dar um recado, dar um bonzinho, dizer ao jovem para o inferno, vá para a frente, vá para a vida, ser pago, não é para dizer não, é viver a vida cristã, é ultrapassar com a graça de Deus os limites e ser um feliz. Quero também cumprimentar o professor Francisco a sempre a sempre a sempre espalhado. Aqui que a alegria de 10 anos do ano de faculdade com a licença de aceitamento do obrigado, está com o vídeo dele por conhecer o avançamento do vosso do vivo e E colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. O Senhor é o grande reino de toda terra, o Senhor é o grande reino de toda terra. Porém, que há noções, Deus te elevou, o Senhor se enviou.